Vamos lá? Pode ir? Vou dar uma doçada na boca. Ó, duas crianças, Gi. Duas crianças comendo pirulito. Gente como a gente. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. O seu videocast da Engajatec. Quase que saiu errado. Dessa vez não saiu, hein? E hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo vai passar uma hora, que são os haters. Queridos, amados, adoráveis, maravilhosos haters. Vou adicionar a informação. Os haters BR, que são os piores haters do mundo. A pior espécie de hater que existe. Ó, eu já vi coisa nos Estados Unidos, já vi coisa no Japão, já vi coisa na Coreia. Não tem hater igual brasileiro. O brasileiro é muito criativo pra ser hater. Nossa! O brasileiro nasce com a testada de marketing. É, é. Carimbado. O brasileiro consegue nomes pra suas mães que vocês nem imaginam. Meu, é impressionante. O tempo empregado em ser um hater. Você vai virar um hater, eu acho. Será que ganha bem um hater? Acho que ganha bem. Deve ganhar. Porque eu tenho tanto tempo colocado ali. Quando é impossível, cara? Os machão do YouTube. Gi, solta aquele negócio lá que eu esqueci o nome. O entretenimento. Solta o entretenimento. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também tô cagado de fome. Então, pessoal, só dando um contexto pra vocês, por que a gente vai falar de hater hoje. Na semana passada, eu me comprometi a fazer vídeo pro TikTok todo dia. E TikTok é um conteúdo muito dinâmico. É um minutinho que você tem ali pra falar só, né? E aí, ó, todo dia eu jogando um conteúdo lá, bonitinho e tal. De repente, boom! Viralizou um conteúdo meu. 80 mil pessoas visualizaram o vídeo. Foi uma beleza? Foi ótimo. Geramos lead. Claro que sim. Quantos leads? Quase 600 leads. Quase 600 leads com o LGPD aprovado. A gente gerou mais de 3 mil curtidas. A gente dobrou os nossos acessos no site. Foi. Muita gente chamou a gente pra agradecer. Então, tava ótimo. Excelente. Maravilhoso. Mas tu não é perfeito nessa vida? Não é perfeito. Nada é perfeito nessa vida. Comecei a virar meme. Feita a vida. Virou a nossa Bettina. Virei a Gutina. Gutina. Gustina. Gustina. A Gustina. Oi. Meu nome é Bettina. Acho que eu não tinha passado por isso ainda. Eu já tinha passado por haters menores, né? Então, hate, assim... Ah, um, né? Um a cada seis meses. Agora, grupos voltados pra me xingar, não tinha passado por isso. É uma experiência interessante, no mínimo, né? Como é que tá esse psicológico, Lu? Você tá indo no psicológico? Três remédios por dia, tá resolvendo muito. Caiu na tarja preta agora, não teve jeito. E a gente tá aqui pra falar sobre isso, porque eu falo pra todos os meus clientes. Vai ter que lidar com hater, é normal. Se você alcança muita gente, uma parte não vai gostar do seu conteúdo. O hater é, inclusive, um termômetro de que seu conteúdo realmente bombou. Bombou. Só que eu que já sei tudo isso, me abalei. Ah, mas é difícil mesmo. Eu fiquei chuteado, cara. Fique triste. Pra responder todo mundo, né? Fiquei triste. Aí a gente vai conversar um pouquinho hoje, como que a gente lida com isso. Como a gente lida? O que que a gente comprou pra, né? Tacos de base? É. Tacos de golfe? Álcool. Álcool. Pegamos o endereço de todos os haters, vamos fazer uma visita? Vamos, né? Mas pra trocar uma ideia. Trocar uma ideia. Não, mas é fogueira, né? Hater é um saco, né? É. Hater é um saco. Porque o cara tira o tempo dele pra falar mal de você, né? Não, e normalmente... E sem base. Sem base. O pior é que, assim, quem deu hate nessa publicação, no caso, que era uma publicação de LGPD e tal, não entrou no site. Isso que eu acho mais engraçado. Não viu as informações que a gente tava vendo, né? Falaram como se a gente estivesse resolvendo o problema de LG... LGPD da Terra, né? Ninguém mais tem problema com LGPD. Com o texto. E não era isso. Não era isso. Eu vou dar um exemplo. Pra quem sabe o que é LGPD, é a lei de proteção aos dados. Então, você tem que ter ali certas diretrizes dentro do seu site. Eu não vou aprofundar muito, mas enfim. Junto com o texto, falando, né? Olha, nós estamos utilizando, blá, blá, blá. Quantas vezes eu e você, na hora de pegar o contrato, a gente se perdia? A gente precisava do quê? De um modelo. Modelo. Template. É, um templatezinho só pra gente editar. A gente falou assim, pô, vamos fazer isso com a geral, porque essa lei vai chegar. A gente entrega um texto genérico, a pessoa edita e cola no site. E aí, a gente fala, mas ó, você precisa procurar um advogado. É. Fora que a gente é marqueteiro e copywriter. É, a Bettina mesmo. Surfamos a onda. É, a Bettina mesmo, né? Entrou muito, ah, foi propaganda enganosa, não foi gente. A Bettina tinha 30 segundos pra despertar o interesse. É. Qualquer um que fosse na Bettina lá, entrar, ver mais vídeo, ia entender que não era. Daquele jeito. De um milhão, e tanto tem. Da mesma forma, a gente tinha, o TikTok tem quantos segundos? Um minuto. E o meu vídeo foi 30 e poucos segundos. Então, como que a gente vai explicar a LGPD em 30 segundos, em 30 e poucos segundos? Então, a gente precisa despertar o interesse da pessoa. Mas, assim, quem entrasse, quem fizesse perguntas sem entender. Tem que buscar um advogado. Ah, isso não tá resolvendo o teu problema. Isso aqui é só um start pra você já começar a se adequar na lei, né? E foi exatamente o que me chateou. Porque, assim, quando a pessoa passa pelo processo todo, depois me chama e dá algum feedback positivo ou negativo, isso é excelente pra gente. A gente pede isso toda hora. Tanto que no final do sistema lá, eu coloco umas carinhas. Se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou. 100% das pessoas que fizeram até o final, votaram como gostei. Mas é mal de quem não entende de marketing, né? Acho que a gente não tava vendendo nada. A gente tava desplanalizando de graça no texto. É, teve gente falar assim, Ah, você tá enganando as pessoas. Ah, você tá fazendo propaganda enganosa. Eu respondi, às vezes, alguns eu não aguentava. Eu respondi, propaganda enganosa do quê, meu filho? Eu não tô vendendo nada. Eu não tô vendendo nada. E outra, você deve estar vendendo muito, porque você manja muito de marketing. E aí a gente começou a pensar, poxa, mas como que a gente vai lidar? A gente já tinha sofrido isso em uma outra época, porque quem é copywriter e impacta muita gente e tem aquela chamada muito agressiva, vai sofrer hate. Então, vamos sofrer de novo. Como que a gente vai lidar com isso? E aí, como que a gente fez pra lidar? O Gusto pegou uma técnica que algumas referências dele usavam, que era, eu não vou responder, eu vou ignorar. Mais do que isso, bloquear. Bloqueei quem tá vendendo hate. E assim, você até deu uma cancelada nos comentários, né? É, porque assim, eu ainda nesse vídeo, eu quis testar um pouco, porque uma parte das pessoas aqui da empresa, inclusive o CEC, eles tinham o conceito de que a gente tinha que responder sim. De uma forma sarcástica, talvez. Então, é uma manuzoeira. E eu, olhando outros influenciadores, eu ficava pensando assim, poxa, eles não respondem, mas vamos fazer o teste. E eu comecei a responder alguns. O pessoal que eu respondia voltava com outros argumentos, aquilo se transformava numa briga. E aí outros viam e começavam a brigar e comprar a briga de um de lado do outro. Então, a gente percebeu que realmente o melhor caminho é bloqueio. E não é questão de ser transparente ou não. Eu não queria alimentar, eu não queria alimentar esses bichinhos aí, chamados haters. Eles odeiam por odiar, né? É, não tem muita motivação. Por exemplo, o LGPD, a galera, o advogado vende esse serviço. Provavelmente enxergaram a gente como concorrente que tá, pô, os caras tão vendendo o meu produto? Como assim? Eu sou advogado, os caras são de marketing. Os caras são de marketing? Como é que eles vão vender isso? E aí, os caras acharam que era um prato cheio, né? Mas é o que eu falei. O hater, ele não tá preocupado em ir atrás da verdade, saber o que aconteceu. Ele vai pegar o seu vídeo, o teu conteúdo, a tua arte, sei lá, teu post, e ele vai falar em cima daquilo. Em cima daquilo, ele vai querer tentar te derrubar. E aí, a minha dica é, porque assim, isso não acontece só com coisas polêmicas, tá? A gente trabalha com uma influenciadora, a Bia Furtado, e ela fez, a gente fez um impulsionamento pra ela, e ela começou a subir rede pessoal, assim, de ataque pessoal. Só falando que a maquiagem dela, que ela tinha feito, tava feia, que ela era feia. Só que assim, não é. Obviamente, a maquiagem tava linda, ela é linda. Isso começou a afetar ela pessoalmente, né? Então, porque isso é muito ruim. Então, a minha dica é, coloque uma outra pessoa pra ver os comentários, que não seja você, o produtor, e pra limpar esses comentários. Ah, isso é importante. E ele não envolve muito custo. Coloca um parente. Paga um valor simbólico, assim, uma coisa mais tranquila. Assim, conteúdo viral. Não é toda hora que você faz conteúdo viral, então, esse vídeo a gente vai tentar, lógico, tentar surfar essa onda, mas a gente sabe que, assim, até engatar conteúdos virais, muitos conteúdos virais, demora. Vai muito a questão da hora certa, o momento certo, o tema certo. Mas, então, você não vai ter tantas horas dedicadas a isso, né? Então, é uma coisa legal de fazer. E na hora que estourar um conteúdo viral, você já vai ter alguém ali preparado, já treinado, pra saber o que fazer. É, e você não ter contato com isso, né? Porque isso pode abalar seu psicológico sim, tá? Não ache que você é forte, que você não liga. Porque eu mesmo, que não ligava, sempre falei. E quando eu recebi gente falando comigo no WhatsApp, assim, ô, você tá virando meme dos grupos do WhatsApp. E mandando print pra mim dos caras vir malhando ali, né? A gente tomou muita cachaça pra chorar junto. Te achava que era fora? Te achava. Ninguém espera viralizar assim, né? Não, e assim, o ódio gratuito é realmente muito ruim, né? É, é. É muito ruim. Você começa a se questionar, né? Pô, será que eu tô fazendo o negócio certo? Meu, faz. Se viralizou, faz. E outra, a gente teve hate, teve os haters ali, mas não foi a maioria. Não foi a maioria. A gente teve muita grande, se falou, obrigado, tava precisando de um negócio desse mês, a gente tava precisando de pelo menos um beijo pra fazer. Giramos negócios. Giramos negócios. Então, assim, o hater, ele tá ali pra preencher a paciência mesmo. Uma estratégia boa mesmo que a gente dá, assim, é ignorar. Ignorar? O hate já era. A gente tem, pô, o Jovem Nerd faz isso. O Jovem Nerd faz isso. E ele passou por crises, inclusive, quando ele lançou uma plataforma chamada Manda Salve. Ah, pode crer. Que você compra um salve de um artista. Ele sofreu um hate, assim, ele foi parar nos Trend Topics, porque eles chamavam eles de... Mercenários. Mercenários. De vários assuntos. Ah, agora... Pobrar o afeto. É. Então, assim, qual foi a atitude deles pra isso? Eles ignoraram. Eles nem falaram. Eles estavam no Trend Topics e continuaram a vida normal, falando de outras coisas. E passou. Ninguém mais lembra. Ninguém mais nem fala disso. É, é o exemplo de uma discussão, né? Discussão ganha aquela no iniciado, né? É. Então, meu, você não dá muita moral, você não dá moral e você perde. E outro hater, já li muito, o hater gosta de aparecer. É. Ele gosta do Ibope. Então, você acaba respondendo, você dá pano pra mim, o cara cresce. Pô, aqui eu vou bater direto. Então, você acaba ganhando um hater privado, né? O cara tá ali do seu lado sempre te perseguindo, porque ele sabe que ele vai gerar engajamento com os haters dele. É. Então, ele vai aumentar seguidor. Então, é a mentalidade do cara. Tem gente que vive disso, né? É. Pô, o Felipe Neto cresceu sendo um hater. O Felipe Neto cresceu... O Pyong Lee também, ele tava numa crise no canal dele. E aí, ele começou a crescer quando ele começou a ser polêmico. E dando hate, inclusive, no Felipe Neto. É. E é... Pô, eu não sei. Eu acho o conteúdo bem pobre. O teu conteúdo é baseado em hate, eu acho bem pobre. É. Diferente do Lizzy Nobre. Que ele faz um conteúdo... Ele faz um negócio investigativo. Ele chega com... Agora, assim, hater por hater, eu acho bem ruim. Lógico, o Felipe Neto cresceu. O cara que põe a gente no bolso... Não, mas o conteúdo dele não é isso, né? Mas ele cresceu com isso. Mas ele cresceu nisso, né? Cresceu nessa pegada. Como é que... Pô, eu converso só com criança, né? Se você é adulto e assiste, o problema é seu. Não, eu assisto, pô. Vou pintar uma cabelada também. O problema é seu também. Então, é isso, pessoal. Se a gente conseguir agregar alguma coisa pra você... Pra você, pelo menos, se defender quando você for atacado... Ignore o hater. Ignore o hater. Ignora ele. Compartilha com seus amigos. Deixa o seu like aqui. Comenta o que você acha. Você acha que tem que fazer dessa forma mesmo? Não tem. E é isso aí. É isso aí. Abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.